Então, quanto custa? Mais ou menos? Mil e cento. Pensa só no barato, um preço desse pessoal. Eles estão aqui fazendo um preço bem melhor para vocês. Então, não perca o tempo de estar chegando neste lugar em Vilancúlius conhecendo coisas boas, bacanas. Tem vários tipos de perfume que eles entraram por aqui, vocês vão enterrar-me pessoal. Então, eu estou feliz por poder compartilhar um pouco essas coisas para vocês. Tomate, escolhante... É o quê? Até 600 mitocais. Sim, sim. Estamos aqui pessoal. É isso aí pessoal, já estamos aqui pessoal. Vamos estar conhecendo vários tipos de sumos aqui, tudo mais de bebida. Não sei o nome pessoal, eles vão explicar um pouco melhor para vocês pessoal. Estamos aqui pessoal já. Bom dia, Estúva. Como vocês estão? Estão bem? Estamos bem. O que é que é isso? O que é que estão a ver que estão diferentes? Muitos dois estão bem curiosos de querer conhecer aqui. Temos licor, vários sabores. Temos iogurte, de malandro com a maracujá. Temos iogurte, de malandro com a maracujá. Temos iogurte, de maçala, de camarinha. Nosso iogurte leva a maracujá. Amarandro com a maracujá. Com a maracujá, né? Sim. Nossa, e quando você coxa um copo de 10? 100 metros de caixa. Temos de 100 a 100 metros de caixa. Desculpa, eu quero um pouquinho. Ricardo, quando você afirmar, para nenhum momento só. Quando você for a fazer o telefone aqui, a vida vai ser um pouco atrapalhada. Vamos ver. Isso é só parar no mesmo sentido. Vamos ver. Então, pessoal. Nós estamos aqui mostrando. As nossas mãos estão a explicar aqui. Vocês acham que vale a pena mesmo vocês que ainda não provaram? Estavam tudo por aqui. Esse é o momento. Esse é o momento. Esse é o momento. Então, pessoal. Nós estamos aqui, pessoal, mostrando para vocês as coisas boas por aqui, pessoal. Os sumos naturais. Os ouro também naturais. Vamos ver, pessoal. Vem, vem, vem. Fruta fresca. Tudo é fresco. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí.